Estou aqui, Jesus, estou aqui Coração apaixonado por Ti Amado dá-me alma, amado dá-me alma, amado dá-me alma, Jesus Eu te amo 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 Tchau, tchau. 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 Vem dançar comigo, Jesus. Vem dançar comigo, Jesus. Vem pular comigo, Jesus. Vem, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Agora você pega uma pessoa Homens com homens Mulheres com mulheres A não ser que você seja casado Isso Fala pra ela assim Vem dançar comigo com Jesus Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo A Jesus Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem cantar comigo, vem, vem, vem Jesus, Jesus Vem cantar comigo, vem, vem Vem cantar comigo, vem, vem Vem festejar comigo a Jesus Vamos fazer uma festa Aleluia Aleluia Não pare de aplaudir até que o Espírito Santo fale para você parar de aplaudir E ele está aqui 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 Glória a ti Jesus 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 Você se sente?